Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Acabou de chegar uma caixa de make por aqui e eu vim fazer o vídeo abrindo essa caixa de make. Pra quem não me conhece, eu sou Joyce Guedes, que eu tenho uma loja de cosméticos, maquiagem e perfumaria. E aqui no YouTube eu trago vários vídeos de dica pra ajudar vocês aí, tá gente? Hoje tô com a garganta melhor, ontem quase não conseguia falar, hoje já melhorei. Tô aqui cadastrando coisas no sistema, essa semana ainda eu quero trazer vídeo sobre o sistema pra vocês, tá funcionando super bem aqui na loja. A gente, claro que tem muito produto, então a gente ainda tá cadastrando, mas eu acho que vai dar super certo, tá? E aí eu quero trazer pra vocês assim quando eu já tiver cadastrado tudo, tiver tudo funcionando e aí eu vou indicar pra vocês, tá? Antes, não, antes eu não vou indicar. Então vamos aguardar. Esse fornecedor, pra quem tem a lista, ele é, eu acho que o número 17, tá? Mas quem quiser aí pode me pedir pra mim confirmar o número com vocês. E quem não tem a lista de fornecedores, ainda se quiser adquirir o valor é 50 reais e eu trago 30 fornecedores dos meus fornecedores favoritos. Tem os que eu faço pedido com mais frequência, que são entre 4 e 5, e tem os que eu faço pedido uma ou duas vezes por ano, tá? Desliga a cortina, tia velho. A cortina faz bastante barulho, eu não gosto muito de forçar a minha voz. Esse estilete aqui é um estilete bem mole, então conforme eu coloco ele, ele se dobra e não corta, porque é uma... Eles embalam muito bem esse fornecedor aqui. Eu abenço a minha voz. E eles sempre mandam assim, fechado, dobro, tá? A gente tem mais pedido de maquiagem chegando, semana que vem chega mais, agora é hora de se preparar pro inverno, que no inverno vem de muita maquiagem e também pras festas juninas e juninos que vêm por aí, tá? Então é hora de se preparar pra essas datas. Ainda não abriu bem no canto. Agora foi. Olha só a embalagem. Esse aqui eu acho que é o que melhora em bala de pouso. E tu põe pra frente, dei celular pra mim. Olha só. Nunca chega nos minutos. Essa fria aí, hein? Jesus. Ai, finalmente. Saiu tudo. Vamos começar pelos estojinhos de maquiagem infantil. Olha que lindinhos. Eles são daqueles que fecham. Se eu não me engano, ele era 4 e pouco ou 6 e pouco. Era mais ou menos nessa média. Eu não vou saber bem certo, tá, gente? Mas lá no fornecedor, pra quem tem a lista, vai conseguir encontrar. Vem vários modelinhos. É um box com 12. Eu tô investindo só em box ultimamente. Unitário quase não tá valendo a pena pra mim pegar, porque sai muito rápido. Olha, tem maquiagem de glitter. Quase todas é só glitterzinho. Olha que lindo. Assim, do picolé. Eu tenho do picolé da sereia. E do saltinho. E do coração. 4 modinhos. Aqui eu peguei um box. Eu vou acabar... Deixa eu ver. Eu vou abrir assim mesmo e deixo que vai olhando. Eu não quero abrir o produto, mas eu vou fazer pra gente poder ver. Esse aqui é um box de lip gloss. Da Lua e Net. Cada lip gloss desse saiu por 2 reais o box. Claro que se você for comprar individual, ele vai sair mais caro. Mas vale muito a pena pegar os boxes. Ó. Ele é um box que ele já tem o suporte. Pra você deixar afeitado. Ó. Você já vai poder expor ele dessa forma aqui, ó. Ele fica bem certinho. E aí eu vou abrir um. Vou escolher o rosa. Pra gente sentir o cheiro e ver como é que é esse gloss. O Tiverio vai ter que tirar o lacrecinho pra mim. Que eu não consigo tirar. E vem amarelo, vermelho. Vem laranja, vem roxo, rosa. E um rosa mais clarinho aqui do outro lado. Pra abrir é bem bom. Ah, e tem um cheirinho. Sabe aquele cheirinho, gente, de produto de suti-fruti? Então, tem esse cheirinho aqui. Vale super a pena. Eu vou vender ele por provavelmente 7 reais aqui na loja. Eu acho que vai ser nessa média. Continuando, veio também um box de batom pretil. Que também é super em conta. Esse aqui é um e pouquinho cada batom, se eu não me engano. Aqui na loja a gente vende de 5 a 7 reais. Também vem daquele modelinho de você pôr em pezinho, tá? E as cores, vem várias cores diferentes. Tem rosinha bem claro. Tem roxo. Tem até um tom mais escuro de preto. Desse lado aqui tem mais vermelhinho, mais rosinha. Então, são bem sortidas as cores. Vem 36 unidades e é um e pouquinho cada um, tá, gente? Bem certinho, não vou saber falar pra vocês. Esse aqui é reposição. A gente tem um ali que tá praticamente acabando, tá? Saiu muito bem. Esse aqui também é um e pouco. 1,75 ou 2 e pouco. Eu não lembro bem certo esse daqui. Mas ele é nessa média de valor. E eu vendo ele aqui na loja a 7 reais, tá, gente? Claro que tem o frete. Esse fornecedor cobra frete. E o pedido mínimo com eles é 500 reais. Então, ele cobra frete. A gente paga... Eu pago sempre o Sedex pra vir de 3 a 5 dias úteis. Deu 180 frete aqui pra minha cidade. Mas vale super a pena. Então, esse aqui é um e pouco. E a gente vê ele aqui por 7. Tem várias cores. Ele é bem sortido. E também é o de parar pezinho que facilita na nossa organização. Veio um box de paleta. E eu vou abrir com vocês pra gente ver junto. Essa paleta aqui... Se não me falha a memória, é R$5,50 no box. E solta ela tá beirando 10 reais. Então, essa aqui vale muito a pena pedir no box. E vocês vão ver as cores delas, tá, gente? É uma paleta com 24 peças e tem 4 cores. Eu vou pôr aqui que vocês conseguem ver e eu vou tirar uma de cada. Eu vou vender provavelmente a R$12 ou R$15,00, ó. Tom de nude, que sai muito bem. Tem o tom mais rosadinho, com rosinha. Tem o tom com mais cores mais coloridinhas. E tem uma cor que dá pra ser aí um infantil bem legal. Mas pra adolescente, que tem um rosa um pouco mais escuro. Mas são cores super legais, tá? Então, esse daí vale muito a pena o valor de venda. Esse pedido todo aqui, gente, deu R$1.300,00. Esse fornecedor, ele aceita depósito e pix. Ele não trabalha com cartão. Então, foi no pix. Box de base. Eu tava muito precisando de base. Eu peguei vários boxes. Acho que são 5 boxes. Nesse pedido aqui tem 2. E no outro pedido que eu fiz, de outro fornecedor, tem 3. Base mais baratinha e base boa, né? Então, eu peguei pra gente testar. Deixa eu ver, tá organizando. Eu vou mostrar pra vocês. Eu achei que esse aqui é uma base bem bonita. E as resenhas que eu assisti dela eram resenhas boas, tá? Mas, de todo modo, a gente vai ver como é que é. E com certeza, hoje eu vou pegar uma pra mim testar. Que as bases eu gosto de testar na minha pele. Minha pele adere bem quase todas as bases. Então, ó. Ela é vegana, com vitamina E, média cobertura. É da Jasmine. E o nome da base é nude e nada básica. Aí tem a cor 1, cor 2 e cor 3. Deixa eu abrir ela pra mim ver como que ela é. Que aí a gente já vai ter uma ideia. Igual uma dessas que eu vou pegar pra mim testar, né? Daí eu já levo essa daqui. Pega o lenço aqui, leva aqui o lenço pra mim. Olha, ela é uma base... A primeira textura dela é mais líquida. Bem facilzinha de espalhar. E ela deve ter uma cobertura média mesmo, tá? Os tons dela, apesar desse ser o tom 1, olha só como ele fica na minha mão. Eles são tons mais escuros. Ela não tem tão clarinho. Vamos ver como ela vai secar. Mas olha, eu acho que pra o dia a dia ela vai ser uma base muito boa. Olha só. Ela cobriu bem legal. E eu não passei hidratante nada hoje na minha mão. Então ela secou bem bonitinha. Mas claro que a gente vai fazer o teste. A gente vai ver bem certinho. Essa aqui eu vou levar pra mim. Eu tava precisando de uma base. Eu usava aquela da Boca Rosa. Ultimamente não tava muito legal na minha pele. Então agora é hora de trocar. Essa base, ela foi R$5,50, se eu não me engano, cada base. Não sei por quanto eu vou vender ela. Eu vou ver a qualidade. Eu vou pôr ela provavelmente a R$15, tá? Vou ver a qualidade. E depois, dependendo da qualidade, eu reajusto o preço, tá? Se não for boa, a gente vai diminuir. E se for boa, dá pra pôr R$20, R$25 aí tranquilamente. Porque aquela base da Avon, eu vendo a R$20 aqui na loja promocionada. E ela não é uma das melhores. Então eu sempre me baseio pela da Avon pra precisar demais, tá? Aí aqui veio a... É, e ela é bem cheirosa. A Manu testou no dela, cheiro de bonequinha, né? Parece... É bem gostosa. E aí, esse daqui é o trio de blush, iluminador e contorno. Que eu peguei em um box, porque eu pego de unidade esgota. Esse aqui, se eu não me engano, foi R$10,50. Não tenho certeza absoluta. Mas olha que lindo esse daqui. Fala sério. Vamos abrir um pra gente ver. Um tem que abrir pra ver, né? Não tem jeito. Eu sempre tiro lá aqui de um, até que o cliente poder ver. Olha só que enorme. É muito grande. E aí, veio um tom de blush. Contorno e iluminador. Vem escrito em cima. O tom de blush é um tom bem sutil. Tá? Eu acho que assim, vai pra quase todos os tipos de pele. Só não vai dar certo esse daqui em pele bem morena. Eu acho que é tudo igual. É. É tudo igual. Só não vai dar certo em pele bem morena. Mas aqui, como o pessoal tem uma pele mais clara, vai dar certo. E esse iluminador tá perfeito. Olha só como ele fica bonito. Nossa, esse iluminador tá muito bonito. Então, essa daqui, provavelmente, eu vou vender a R$25 ou R$30 até. Porque ela é bem grandona. Vai render um monte. A pessoa que compra uma dessa, vai comprar de novo. Só daqui a alguns anos. Aí, nós temos aqui. Reposição. Que é dos batonzinhos. Tem um batonzinho. Tem o box lá montado ou a gente jogou fora? Não. Tá. Não tem, né? Deixa eu fazer um batonzinho. Esse daqui a gente pegou em fevereiro, gente. O box esgotou já. E aí, agora eu comprei a reposição, tá? Vou abrir o box. Deixa eu ver a minha ajuda aí a abrir. E eles são mini batonzinhos, assim. Vem seis mini batonzinhos. Foi um sucesso enorme entre a criançada. Cada um, se eu não me engano, sai por R$7,50. E a gente vende a R$20 aqui. E não vence repor. Então, assim. É um preço maravilhoso. Dá pra tirar uma atividade bem legal. E fora que dá pra usar pra montar kit. Que eu nem cheguei a montar kit com isso. Porque antes de montar kit, já esgotou. Aqui uma reposição também. Muito aguardada. Que é Lip Oil da Rubirose. Pra quem me pergunta se tem produto da Rubirose. Tem, sim, gente. Eu invisto na Rubirose em produtos. Eu nunca quase invisto em lançamento. Invisto em produtos que já são mais aceitos no mercado. Em lançamento, eu não sou muito de investir. Então, esse fornecedor aqui, ele sempre tem os melhores produtos da Rubirose, tá? E esse aqui é um dos melhores produtos dele, né? Então, a gente vai ajeitar aqui. Aí eu já mostro pra vocês. E vem com o provadorzinho. Que legal. Tem vários. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis tipos de pentes. Eu geralmente pegava um tipo só. Se eu não me engano, cada Lip Oil desse daqui saiu R$6,50. Ou R$5,50. E a gente vai vender a R$15,00. Mas eu já vendia ele a R$20,00 aqui na loja. E saía muito bem. E agora, depois, vai poder dar um desconto um pouco maior pro cliente. Então, tem vários, vários gostinhos. Eu não vou ler pra vocês porque... Ah, tá. Aqui do lado tem o nome. Tem morango, melancia, uva, maçã verde, laranja e menta. E olha só que lindo, né? Então, os pastéis assim. Muito bonito esse daqui. E vamos pro último produto. Essa vez, como eu falei pra vocês, foi só box mesmo. E é um box de base. Uma base lançamento. Estava muito curiosa para vê-la. Deixa eu botar pro lado. Porque agora tem o espaço aqui pra mexer. Ela é feito mate. Base líquida é feito mate. E as resenhas que eu vi, o pessoal tava falando muito bem. Mas aí tu tem pouca resenha porque ela é uma base nova, tá? E eu achei a embalagem dela bem linda. Vamos ver. Vem um pouco estraçalhado. Deixa eu abaixar. Mas é porque ele acaba mexendo, né, gente? No caminhão. A gente vai ajeitar aqui ligeirinho. Não vou separar por cor. Me ajuda aí, tio velho. Me salve. Tá tudo caído. A cor tá bem grande atrás. Cor 1. Cor 4, ó. Vem dizendo uma cor bem grande. Cor 4. Cor 4. Vamos ver já se vem as quantidades certinhas de cada cor. 2. Bem bonita essa base. Vou ir abrindo uma com vocês. Vamos testar a cor 1. Eu sempre gosto de testar a cor 1, tá? Ela é, então, 30ml da Sarah's Beauty. Sarah's Beauty. E tem esse desenho que eu achei muito bonito em cima. Deixa eu virar pra gente ver. Por mais pra cima. Essa aqui já parece uma outra textura de base. Essa aqui é uma base mais, bem mais grossa do que a outra. Ela tem cobertura, eu acho uma cobertura mais alta, mas ela é mais difícil de espalhar. Ó. Mas, também tem um cheirinho bem bom. E espalha bem. Só que ela é um pouco mais grossa, assim. Quem gosta de uma cobertura um pouco mais leve, pode usar ela como diluidor. Deixa eu mostrar o box pra vocês. Que lindo esse box. Essa aqui também foi na mesma faixa, R$5,50. Por aí. E vale super a pena. Você pode vender ela até R$20. Claro que, primeiro, é bom você testar a qualidade dela e tal. Eu vou testar aqui e vou ver como é que vai ser, tá, gente? E é isso. Esses são os produtinhos que vieram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, se você se interessou, quer saber o fornecedor, me chama no WhatsApp. Eu vou deixar meu WhatsApp na descrição. A lista de fornecedores custa R$50 e vem com 30 fornecedores variados aí pra você visitar um por um e escolher aí qual que se adapta melhor pra você. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.